Meus amor, trouxe vocês aqui um pouquinho Já pra ver um pouco do preparo da festa Que logo nós vamos arrastar o pé aqui até enjoar A Cris tá ali, cadê a Cris? Aniversariante aqui, gente, olha que coisa linda isso A Cris aqui, gente, ó Ela tá numa correria aqui só Mas isso aqui vai ficar um luxo logo A gente já vai chegar aqui animado pra dançar Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Eu vou começar pra onde vai começar a nossa balada Que vai ser, aqui é DJ, ó DJ, aí o pessoal aí, ó Uma honra daqui, ó Tamo junto Gente, vai ter pisca-pisca É pisca-pisca aqui? Vai ter tudo Vai ter aquele negócio, aquela luz brilhando Igual que nós estivéssemos na discoteca De antigamente Vou me esbaldar aqui E aqui as meninas já estão arrumando Um rapaz, amor, botando a mesa Olha o que cheio que é isso Que cheio que é essa, Cris? Que isso? Pra que isso tudo? Pra que isso tudo? Olha, meus amor Bem-vindo Aproveitem a festa É claro que nós vamos aproveitar Olha aqui, ó Quem tá aqui organizando Olha aí, gente O que que é isso aí? São mousse de limão Olha que gracinha, meus amor Com as colheres decorativas Do tema da festa Chegando em 70, 80 e 90 Isso aí é o disco Isso aí Olha que legal E vai ter muito mais Eu vi uma passadinha aqui Só pra vocês verem mais ou menos Essas mesas vão ser espalhadas aí Nós vão dançar aonde? Não, vai ser lá fora Ah, tá As colheres Olha lá Vai ter mesa lá Uma daqui a festa Vai ser lá fora também? Ali na chalecheira também Olha, que legal Então, gente Lá vai ser a parte da degustação E aqui dentro vai ser Vai ser a balada A nossa balada Eu já vou vir a karate Vestido Vestido Só não vou botar o salto Que eu não sei andar de salto, né, meus amor? E a casa cai Vou ter que botar uma rasteirinha, Cris Eu vou botar uma rasteirinha estilo índia Vou chegar só com o pé de índia Aí logo nós vamos Meter o sarrafo aqui na nossa dança Na festa da Cris, né, Cris? Cris, você tá na correria? Cris, eu paguei um milho no vídeo agora de manhã Porque eu entrei Eu entrei Eu rodei isso tudo aí Pra colocar o presente da Cris, né? Aí eu falei Gente, só me resta ver se tem alguma coisa dentro do mercado Que eu cheguei de cara com você Aqui embaixo entregar empada pro porteiro Que ele encomendou uma empada Aí eu vou dar um pulinho lá pra ver A Cris tá trabalhando tanto, gente Será que ela não vai ficar cansada pra logo cair e rastar pé, não? Eu acho que ela vai ficar quebrada Já tão botando a mesinha aí fora, ó Se eu não me engano, esse aqui é o esposo da Cris Você é a esposa da Cris? Ah, prazer Prazer O esposo da Cris tá ajudando ela Eu falei, Cris, você vai ficar cansada com essa festa logo, não? Pois é, né? Ela tá numa trabalheira, numa batalhação, gente Ó, já botaram as cadeiras aqui fora, gente Ó, as cadeiras vão ficar em volta da churrasqueira, ó Hum, tá prometendo, hein? O esposo dela tá ajudando ela aí, ó Aí, e ela na correria Agora vamos lá dentro pra ver como é que tá o negócio lá Pra nós vim logo rastar esse pé com pressão Nossa, a mesa já tá um luxo, hein, Cris? Olha que gracinha que tá, gente Já botaram a mesinha, olha o painel, hein? Ih, mas o painel tá lindo, Cris Tá lindo Não, não vai ficar com a dor ali, ó Olha isso, gente Quando eu acender aqui tudo ali, tu vai ver como é que vai ficar isso aqui, ó A luz vai ficar coloridinha, Cris? E vai ter fumaça Mentira Gente, nós vamos dançar o som com fumaça Aqui é de pulseirinha pra botar na moda, tá? Pra se identificar aqui a fumaça Ah, é? Hum, que chique Eu não sabia, não pensei que nós íamos entrar francês Mas não, tem pulseirinha Meu amor, não é liberado, não Sou convidado Aí nós vamos botar pulseirinha Ah, como é que é isso, Cris? Pulseirinha Você chegou aqui Aí a gente vai dar uma pulseirinha pra cada convidado Pra identificação Tem que identificar que é convidado da festa Nossa É Festa de gente fina é outra coisa Que finíssima Olha lá Ô, gente, deixa eu falar Faço questão Peraí que eu vou contar uma coisa pra vocês Meus amor, não podia te deixar de falar com vocês Que eu tenho Estou sentindo o maior orgulho, Cris De estar participando da sua festa Porque com pouco tempo que eu conheço a Cris, gente Ela tem uma história de superação muito linda Né, Cris? E ela já teve o que mesmo que você encontrou? De AVC Ela teve AVC Ela ficou adormecida, né, Cris? Ficou dormente, adormecida com essa AVC E nem essa AVC tirou a alegria do coração dela Ela é festeira, ela gosta de viver, ela gosta de ser feliz E pra mim é um orgulho Estar participando da festa de uma pessoa Que supera as coisas Que crê em Deus Que supera as coisas Então nós vamos se divertir Que é porque o que leva da vida é isso Eu achei muito bonita a sua história Eu achei muito linda Ficou gravada em mim quando você me contou E não parece Eu falei assim, tá vendo? Às vezes, meus amor Você vê a pessoa ali fazendo uma festa Aí você olha Você pensa que é ostentação Que é só ostentação Que é só diversão E não é só diversão, meus amor Essa menina aqui Ela é uma pessoa que tem uma história linda de superação Ficou doente, teve AVC E nem por isso Você vai deixar, né, isso tomar tristeza Tomar conta de você Então por isso eu faço questão de participar Da sua alegria junto com você Com certeza Vai ser um prazer, né Um prazer em estar no seu canal também Aí, meus amor Vocês conhecer mais uma De tantas outras pessoas Que eu já apresentei no canal Que é pessoas maravilhosas Pessoa que tem história de vida História de superação Pessoas vencedoras, né, meus amor Que é a pessoa que ela pega Ela sacudiu a poeira Deu uma volta por cima E agora tá vivendo E eu sinto muito prazer De estar aqui Vou arrastar o pé com força Vamos dançar muito E de trazer essa alegria pra ela De estar presente na festa dela De estar ali De estar apoiando E de estar compartilhando com ela Né, esse momento tão especial Da vida dela, meus amor Tá? Até lá, ó Até daqui a pouco Eu mesmo tô fazendo a produção aqui Rápido Porque fiquei lá embaixo Com aniversariante Até agora mesmo Ó, já passei a base Passei base até no pescoço Pra não ficar Com a cara de um acô E o percoço de outra cor Passei base Nem parece que eu passei Mas é passei Aí tem um negócio aqui Ai meu Deus Eu não tô enxergando direito não, tá? Aqui porque Não sei nem se tá saindo Meu Deus, não sei nem se tá saindo isso Eu tô me maquiando Olhando pra vocês aqui, ó Ó Ah, eu vou me produzir, né, meus amor Que a gente tem que chegar Peça de gente fina A gente tem que chegar A altura do Sei lá, será que tá pintando aqui? Tá pintando Tem um espelho aqui, ó Meu Deus Não sei se tá pintando ou não Acho que não tá pintando não Aqui tá calor Mas lá Lá no salão tem ar-condicionado Eu tô correndo aqui Porque eu fiquei lá Ajudei a encher bola Encher bola Tinha uma maquininha lá de encher bola Aí nós enchemos Ajudamos o restante lá Finalizar Cris finalizar lá Agora Tô me arrumando correndo Que já tá quase na hora da festa Eu tô aqui Cris Vou botar a mão na minha sobrancelha Um pouquinho Já mudou meu rosto Tô aqui, mas peraí Tô aqui, mas tô suando um bocado Bom Agora Vou ligar a chapinha Vou ligar a chapinha Porque meu cabelo Praticamente ele vai Preso, né Meu cabelo vai preso Mas o que que eu vou fazer Pra ficar Dar um diferencial no meu cabelo Quer ver O que eu vou fazer Essa roupa vocês já conhecem Gente, ó Eu vou partir aqui Eu vou partir Meu cabelo Vou botar pro lado Vou botar pro lado ele O cabelo tá enorme, né gente O cabelo tá enorme Depois vocês vão ver Só lá na festa Só Eu vou fazer uma Eu vou fazer um Tupete Como é que chama? Um tupete aqui na frente Eu vou passar a chapinha No rabinho E vou deixar eles Com a franja grande Solta na frente Pra dar um diferencial Pra você ficar mais Chiquérrima, né Pra não ficar Mermice Então eu vou Puxar aqui, ó Meu cabelo Por aqui assim Quer ver? O que eu vou fazer? Vou ligar a chapinha Já vem, peraí Olha, meus amor Isso que eu fiz A chapinha eu fui lá Passar no banheiro Que lá tem a tomada De cima da pilha Então Pra dar um diferencial Pra mim ficar mais Estilo Festeira, né Estilo de festa Então eu tô com a base Né Passei o pincelzinho Com o pózinho Na sobrancelha Pra realçar Minha sobrancelha E joguei Esse cabelo assim, ó O que vocês acharam Que ficou bom? Isso que eu fiz, ó Pra festa Que daqui a pouco Tô chegando na festa E a sandália Eu vou mostrar pra vocês A sandália que eu vou Peraí Gostou? Eu achei que eu tô Estilo totalmente De festa De flashback Que antigamente A mulher fazia mais A mulher fazia mais esses detalhes No cabelo Era mais detalhista Com o negócio de cabelo Essas coisas Então eu fui Então eu passei uma chapinha No rabo de cavalo Passei uma chapinha No rabo Prendi o cabelo Que não fica aquela coisa Incomodando E fiz esse tubete E fiz esse tubete Aqui, ó Ó, ó, ó Assim que eu vou Claro que na hora Que eu estiver dançando Lá Isso aqui vai Vai dar um Relaxar ela Mas olha como eu fiquei Com o rosto bom Eu passei A base No rosto Pouquinha base Passei pouquinha base Espalhei pontinho Pequenininho E fui fazendo Massagem No pescoço Aqui assim Aqui tudo Tudinho Passei por igual Por isso que parece Até que eu tô sem a base Mas minha pele tá lisinha Tá vendo, ó Hum Vendo? Aí só Puxei a sobrancelha Que já tá Já pronta Olha como que eu já tô Agora vou passar um creme Nas pernas Eu passei Uma mão de esmalte só No dedo Porque eu já tô atrasada Vou pintar a unha da mão aqui, né Que tá todo mundo Eu já tô com a unha feita Só falta pintar Agora, meus amor Eu só vou ver vocês lá na festa Depois vocês vão vir agora na festa Vou acabar de me arrumar aqui Vou botar a sandália Que eu falei com vocês Pera aí A sandália é essa aqui, ó Que é baixinho, ó Ela é uma gladiadora muito baixinha Ó, ela é uma gladiadorazinha baixinha É essa sandália que eu vou botar Sabe por quê? Não consigo usar salto Então não adianta eu ir com salto É melhor eu ir à vontade Ficar à vontade Que quem tem que tá muito linda e maravilhosa É a aniversariante E ela vai tá linda, meus amor Poderosa Nós vamos ver a Cris daqui a pouco, tá? Então, agora vocês vão ver o próximo vídeo Tá bom? No próximo vídeo Tchau, tchau